A figura a seguir representa um cubo C em equilíbrio, suspenso por um dinamômetro, D, e com metade do seu volume imerso em água. O cubo tem volume 6,4 vezes 10⁻⁵ e pesa 1,72 newton. Considere que a massa específica da água é 1.000 kgm³ e que o módulo da seleção de grafidade é igual a 10. Nesse caso, a leitura do dinamômetro em newtons vai ser quanto? Força, peso, tem aqui o empuxo. Eu vou supor que a tração esteja sendo para cima. E se não for, professor, aí vai aparecer um menos, né? Então, como existe equilíbrio, vou dizer que a soma das forças verticais para cima, empuxo mais tração, é a soma das verticais para baixo, no caso, peso. Ele quer saber a indicação do dinamômetro ou tração, né? Então, galera, aqui, densidade do fluido. Volume imerso, gravidade, menos o peso. Isso aqui vai dar a nossa tração. Mas, professor, se a mola estiver comprimindo o dinamômetro, aí vai aparecer um menos, tá? Densidade do fluido. O fluido é a água, né? 10³. Volume imerso. É muito importante aqui, ó, ficar atento. Metade do seu volume está imerso. Metade de 6,4 vezes 10 a menos 5, vezes 10 da gravidade, menos o peso, que é 1,72. Perceba que o dinamômetro vai ser empurrado para cima, certo? Vai ser empurrado para cima. Olha aí, galera. 0,32 menos 1,72. E agora, menos 1,4 N. Então, nesse caso, o nosso dinamômetro foi empurrado para cima, tá? Ó, imagina aí, ó. Nós não tínhamos elementos suficientes no começo para saber se o dinamômetro e a mola, né? Ia ser distendida ou comprimida. Mas aí você chuta, né? Não, eu acho que essa mola foi esticada. Então, se foi esticada, ela puxa para cima. Só que fazendo essa suposição, nós descobrimos uma tração negativa. Então, o que aconteceu? O sentido é o oposto. Então, a tração é de 1,4, né? Na verdade, a indicação do dinamômetro.